Então, o nosso concorrente está chegando. Sim, e estão com um visual novo, senhor. E daí? Bem, estão lançando embalagens novas também, senhor. E o sabor também é novo, senhor. Vamos experimentar. O sabor... E daí? Mas, senhor, o país está mudando. As pessoas querem ter escolha, elas podem querer experimentar, podem gostar. Novo visual, nova embalagem, novo sabor. O que mais eles podem fazer? Escrever Pepsi no céu. Nova Pepsi. Porque um país com seres de mudança não muda sem escolha. O que mais eles podem fazer? O que mais eles podem fazer?